Vários anos se passaram A firma cada vez mais forte Sabe por que DJ Bala? Hoje se juntou O começo meio fundão A vida toda Dia e noite na contenção Só tem moleque louco Traficando de 4 e 5 lá na boca Tá ciente do fato Só que é uma melhora pra coroa Se juntou O começo meio fundão A vida toda Dia e noite na contenção Só tem moleque louco Traficando de 4 e 5 lá na boca Tá ciente do fato Só que é uma melhora pra coroa É O dia começou Descento na mesa pra tomar um café De fugar pelos becos moleque Foi parar no complexo da maré Na comunidade Sou raiz Tô de boa e não tô à toa Porque não quero só um Nike No pé também quero a melhora Pra minha coroa Tô de boa Mas se juntou O começo meio fundão A vida toda Dia e noite na contenção Só tem moleque louco Traficando de 4 e 5 lá na boca Tá ciente do fato Só que é uma melhora pra coroa Se juntou O começo meio fundão A vida toda Dia e noite na contenção Só tem moleque louco Traficando de 4 e 5 lá na boca Tá ciente do fato Só que é uma melhora pra coroa É Vou dizer como que é de barra O final de semana chegou Nem almoço direito Muito menos Toma um café Só dá o tempo da minha coroa Pegar a camisa Bermuda O tênis E o boné É Já saí e ela fala Deus te acompanha Meu filho Tu vai devagar No banco de trás A camisa reserva Mas eu sou piloto É o titular Tenho ciência de tudo O que faço pra tirar neurose E fumaça que for Penso no carro Penso na moto Mas antes minha filha E minha coroa Tô de boa Mas se juntou O começo meio fundão A vida toda Dia e noite na contenção Só tem moleque louco Traficando de 4 e 5 lá na boca Tá ciente do fato Só que é uma melhora pra coroa Se juntou O começo meio fundão A vida toda Dia e noite na contenção DJ balerê louco Tocando no baile funk A noite toda Tá ciente do fato Só que é uma melhora pra coroa É O final de semana chegou Nem almoço direito Muito menos Tomo um café Só dou tempo Da minha coroa Pegar a camisa Bermuda O tênis E o boné É Já saí e ela fala Deus te acompanha Meu filho Tu vai devagar No banco de trás A camisa reserva Mas eu sou piloto É o titular Tenho ciência de tudo Tô queipado Pra tirar neurose E fumaça que vou Pensei no GT Pensei na XD Mas antes minha filha E minha coroa Tô de boa Hoje se juntou O começo Meio fundo A vida toda Dia e noite O da contenção Só tem moleque louco Traficando de 4 e 5 Lá na boca Tá ciente do fato Só que é uma melhora Pra coroa Se juntou O começo Meio fundo A vida toda Dia e noite O da contenção Só tem moleque louco Traficando de 4 e 5 Lá na boca Tá ciente do fato Só que é uma melhora Pra coroa É Tão Tão T� Tão 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 Tchau.